Pequeno Manual Antirracista, de Jamila Ribeiro Introdução Quando criança, fui ensinada que a população negra havia sido escrava e ponto. Como se não tivesse existido uma vida anterior nas regiões de onde essas pessoas foram tiradas à força. Disseram-me que a população negra era passiva e que aceitou, entre aspas, a escravidão sem resistência. Também me contaram que a princesa Isabel havia sido sua grande redentora. No entanto, essa era a história contada do ponto de vista dos vencedores, como diz Walter Benjamin. O que não me contaram é que o quilombo dos Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas, perdurou por mais de um século, e que se organizaram vários levantes. Como forma de resistência à escravidão, como a Revolta dos Malês e a Revolta da Chibata. Com o tempo, compreendi que a população negra havia sido escravizada e não era escrava. Palavra que denota que essa seria uma condição natural, ocultando que esse grupo foi colocado ali pela ação de outrem. Se para mim, que sou filha de militante negro e que sempre debati essas questões em casa, perceber essas nuances é algo complexo e dinâmico. Para quem refletiu pouco ou nada sobre esse tema, pode ser ainda mais desafiador. O processo envolve uma revisão crítica profunda de nossa percepção de si e do mundo. Implica perceber que mesmo quem busca ativamente a consciência racial já compactuou com violências contra grupos oprimidos. O primeiro ponto a entender é que falar sobre racismo no Brasil é, sobretudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer a perspectiva histórica e começar pela relação entre escravidão e racismo, mapeando suas consequências. Deve-se pensar como esse sistema vem beneficiando economicamente, por toda a história, a população branca, ao passo que a negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e à distribuição de riquezas. É importante lembrar que, apesar de a Constituição do Império de 1824 determinar que a educação era um direito de todos os cidadãos, a escola estava vetada para pessoas negras escravizadas. A cidadania se estendia a portugueses e aos nascidos em solo brasileiro, inclusive a negros libertos. Mas esses direitos estavam condicionados a posses e rendimentos, justamente para dificultar aos libertos o acesso à educação. Havia também a Lei de Terras, de 1850, ano em que o tráfico negreiro passou a ser proibido no Brasil, embora a escravidão tenha persistido até 1888. Essa lei extinguia a apropriação de terras com base na ocupação e dava ao Estado o direito de distribuí-las somente mediante a compra. Dessa maneira, ex-escravizados tinham enormes restrições, A lei transformou a terra em mercadoria, ao mesmo tempo que facilitou o acesso a antigos latifundiários, embora imigrantes europeus tenham recebido concessões como a criação de colônias. Quando estudamos a história do Brasil, vemos como esses e outros dispositivos legais, estabelecidos durante e após a escravidão, contribuem para a manutenção da mentalidade, abre aspas, casa grande e senzala, fecha aspas. No país em que nas senzalas e nos quartos de empregada, a cor foi e é negra. A psicanalista Neuza Santos, autora de Tornar-se Negro, de 1983, um dos primeiros trabalhos sobre a questão racial na psicologia, afirma que A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou o seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado. Os padrões de interação com o branco instituiu o paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Nota 1 No Brasil, há a ideia de que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares, o que nos impede de entender como o sistema escravocrata ainda impacta a forma como a sociedade se organiza. É necessário reconhecer as violências ocorridas durante o período escravista. Historiadores como Lília Schwartz, Flávio Gomes, João José Reis e Inísa Pereira Almeida já comprovaram que essa ideia não passa de um mito. São inúmeros os fatos históricos que a desmentem. Basta lembrar, por exemplo, que a expectativa de vida dos homens escravizados no campo era 25 anos, bem abaixo da média dos Estados Unidos para o mesmo grupo. 35 anos Nota 2 Movimentos de pessoas negras, há anos, debatem o racismo como estrutura fundamental das relações sociais, criando desigualdades e abismos. O racismo é, portanto, um sistema de opressão que nega direitos, e não um simples ato da vontade de um indivíduo. Reconhecer o caráter estrutural do racismo pode ser paralisante. Afinal, como enfrentar um monstro tão grande? No entanto, não devemos nos intimidar. A prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas. Como diz Silvio Almeida em seu livro Racismo Estrutural Consciente de que o racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e ou juridicamente culpado ou responsável, certamente o silêncio torna ética e politicamente responsável pela manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. Nota 3 Portanto, nunca entre numa discussão sobre racismo dizendo Abre aspas Mas eu não sou racista Fecha aspas O que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural. A questão é O que você está fazendo ativamente para combater o racismo? Mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar como não racista, o que é difícil ou mesmo impossível, já que se trata de uma estrutura social enraizada. Isso não seria suficiente. A inação contribui para perpetuar a opressão. É preciso ressaltar que mulheres e homens negros não são as únicas vítimas de opressão estrutural. Muitos outros grupos sociais oprimidos compartilham experiências de discriminação em alguma medida comparáveis. Este livro foca em estratégias para combater o racismo contra pessoas negras. Mas espero que, se possível, ele possa contribuir também para o combate a outras formas de opressão. Nota 4 O objetivo deste pequeno manual é apresentar alguns caminhos de reflexão, recuperando contribuições importantes de diversos autores e autoras sobre o tema. O objetivo deste pequeno manual é apresentar alguns caminhos de reflexão, para quem quiser aprofundar sua percepção de discriminações estruturais e assumir a responsabilidade pela transformação de nossa sociedade. Afinal, o antirracismo é uma luta de todas e todos. Informe-se sobre o racismo O sistema racista está em constante processo de atualização e, portanto, deve-se entender seu funcionamento. Segundo Kabengel Munanga, importante pensador negro e professor na Universidade de São Paulo, Sem dúvida, todos os racismos são abomináveis e cada um faz as suas vítimas do seu modo. O brasileiro não é o pior, nem o melhor, mas ele tem as suas peculiaridades, entre as quais o silêncio, o não dito, que confunde todos os brasileiros e brasileiras, vítimas e não vítimas, do racismo. Nota 1 Dessa forma, como explica Munanga, para entender o racismo no Brasil, é preciso diferenciá-lo de outras experiências conhecidas, como o regime nazista, o apartheid sul-africano ou a situação da população negra dos Estados Unidos na primeira metade do século XX, nas quais o racismo era explícito e institucionalizado por leis e práticas oficiais. É verdade que o Brasil é diferente, mas nada é mais equivocado do que concluir que por isso não somos um país racista. É preciso identificar os mitos que fundam as peculiaridades do sistema de opressão operado aqui, e certamente o da democracia racial é o mais conhecido e nocivo deles. Concebido e propagado por sociólogos pertencentes à elite econômica na metade do século XX, esse mito afirma que no Brasil houve a transcendência dos conflitos raciais pela harmonia entre negros e brancos, traduzida na miscigenação e na ausência de leis segregadoras. O livro Casa Grande Sem Zala, de Gilberto Freire, tornou-se um clássico mundial com a exportação dessa tese. A relevância da obra está em romper com uma tradição que ilegitimava o racismo científico, teorias biologizantes formuladas no século XIX, que preconizavam uma suposta inferioridade natural do negro como forma de justificar a escravidão nas Américas, tal como apresentado nas obras de Nina Rodrigues, por exemplo. Mas é preciso ler Freire criticamente, indo na contramão daqueles que, estimulados pela naturalização da miscigenação forçada durante o período colonial, perpetuam o mito da democracia racial. Essa visão paralisa a prática antirracista, pois romantiza as violências sofridas pela população negra ao escamotear a hierarquia racial com uma falsa ideia de harmonia. Na obra Brancos e Negros, em São Paulo, Roger Bastille e Florestan Fernandes apontaram Muitas respostas negativas explicam-se por esse preconceito de ausência de preconceito, por essa fidelidade do Brasil ao seu ideal de democracia racial. Nota 2 Como diz Munanga, abre aspas, ecoa, dentro de muitos brasileiros, uma voz muito forte que grita Não somos racistas, racistas são os outros. Fecha aspas. Eu considero essa voz uma inércia causada pelo mito da democracia racial. Um bom exemplo dessa atitude está numa pesquisa do Datafolha, realizada em 1995, que mostrou que 89% dos brasileiros admitiam existir preconceito de cor no Brasil. Mas, 90% se identificavam como não racistas. Na época, a pesquisa foi considerada a maior sobre o tema. Entrevistando 5.081 pessoas maiores de 16 anos em 121 cidades de todas as unidades da federação. Devemos aprender com a história do feminismo negro que nos ensina a importância de nomear as opressões, já que não podemos combater o que não tem nome. Dessa forma, reconhecer o racismo é a melhor forma de combatê-lo. Não tenha medo das palavras branco, negro, racismo, racista. Dizer que determinada atitude foi racista é apenas uma forma de caracterizá-la e definir seu sentido e suas implicações. A palavra não pode ser um tabu, pois o racismo está em nós e nas pessoas que amamos. Mais grave é não reconhecer e não combater a opressão. Chegamos assim à seguinte pergunta. O que de fato cada um de nós tem feito e pode fazer pela luta antirracista? O auto-questionamento, fazer perguntas, entender seu lugar e duvidar do que parece natural, entre aspas, é a primeira medida para evitar reproduzir esse tipo de violência, que privilegia uns e oprime outros. Simone de Beauvoir, em referência a Stendhal, autor que, segundo a filósofa, atribuía humanidade a suas personagens femininas, dizia que um homem que enxergasse a mulher como sujeito e tivesse uma relação de alteridade para com ela, poderia ser considerado feminista. Esse mesmo raciocínio pode ser usado para pensar o antirracismo, com a ressalva de que, sobre a mulher negra, incide a opressão de classe, de gênero e de raça, tornando o processo ainda mais complexo. Enxergue a negritude Desde cedo, pessoas negras são levadas a refletir sobre sua condição racial. O início da vida escolar foi para mim o divisor de águas. Por volta dos seis anos, entendi que ser negra era um problema para a sociedade. Até então, no convívio familiar, com meus pais e irmãos, eu não era questionada dessa forma. Me sentia amada e não via nenhum problema comigo. Tudo era normal, entre aspas. Abre aspas. Neguinha do cabelo duro. Fecha aspas. Neguinha feia, entre aspas. Foram alguns dos xingamentos que comecei a escutar. Ser adiferente. O que quer dizer não branca. Passou a ser apontado como um defeito. Comecei a ter questões de autoestima. Fiquei mais introspectiva e cabisbaixa. Fui forçada a entender o que era racismo e a querer me adaptar para passar despercebida. Como diz a pesquisadora Joyce Bert, abre aspas, não me descobri negra. fui acusada de sê-la. Fecha aspas. O mundo apresentado na escola era o dos brancos, no qual as culturas europeias eram vistas como superiores. O ideal a ser seguido. Eu reparava que minhas colegas brancas não precisavam pensar o lugar social da branquitude, pois eram vistas como normais. A errada era eu. Crianças negras não podem ignorar as violências cotidianas, enquanto as brancas, ao enxergarem o mundo a partir de seus lugares sociais, que é um lugar de privilégio, acabam acreditando que esse é o único mundo possível. essa divisão social existe há séculos, e é exatamente a falta de reflexão sobre o tema que constitui uma das bases para a perpetuação do sistema de discriminação racial. Por ser naturalizado, esse tipo de violência se torna comum. Ainda que uma pessoa branca tenha atributos morais positivos, por exemplo, que seja gentil com pessoas negras, ela não só se beneficia da estrutura racista, como muitas vezes, mesmo sem perceber, compactua com a violência racial. Como muitas pessoas negras que circulam em espaços de poder, já fui confundida, entre aspas, com copeira, faxineira, ou no caso de hotéis de luxo, prostituta. Obviamente, não estou questionando a dignidade dessas profissões, mas o porquê de pessoas negras se verem reduzidas a determinados estereótipos, em vez de serem reconhecidas como seres humanos em toda a sua complexidade e com suas contradições. Meu irmão mais velho tocou trompete por muitos anos, fazendo, inclusive, parte da Sinfônica de Cubatão, na Baixada Santista. Toda vez que dizia ser músico, perguntavam se ele tocava pandeiro ou outro instrumento relacionado ao samba. Não teria problema se ele tocasse. A questão é pensar que homens negros só podem ocupar esse lugar. Simone de Beauvoir afirmava que não há crime maior do que destituir um ser humano de sua própria humanidade, reduzindo-o à condição de objeto. Dessa mesma premissa deriva o imperativo de não tratar pessoas negras com condescendência. Lembro que uma vez, quando trabalhava como secretária numa empresa do Porto de Santos, e fiz algo bastante corriqueiro. respondi a um e-mail. Fiquei surpresa ao ver a reação de alguns colegas, que me aplaudiram por eu ter escrito bem um texto. Eu havia cursado três anos de jornalismo. Já tinha publicado artigos em revistas e jornais. Portanto, um e-mail não era motivo para aplausos. Quando eu cursava filosofia, um colega se mostrou muito surpreso por eu ter tirado uma nota maior que a dele num trabalho. E sugeriu que era porque o professor gostava de mim. Outro colega insinuou que me daria a parte mais fácil de um trabalho para me ajudar. Experiências desse tipo me fizeram compreender que elogios podem significar condescendência. Não é realista esperar que um grupo racial domine toda a produção do saber e seja a única referência estética. Por causa disso, a população negra criou estratégias ao longo de sua história para superar essa marginalização. O conhecido movimento Panteras Negras, do qual a ativista e filósofa Angela Davis fez parte, além de lutar contra a segregação racial nos Estados Unidos e pela emancipação do povo negro, tinha também em suas bases a valorização da estética negra. Kathleen Cleaver, uma das lideranças do movimento, aponta para a importância de que pessoas negras quebrem com a visão de que somente pessoas brancas são bonitas, valorizando o cabelo natural e as características típicas do povo negro e criando para ele uma nova consciência. No campo das artes temos experiências notáveis realizadas pela população negra no Brasil, mas infelizmente ainda pouco conhecidas. O Teatro Experimental do Negro, TEN, criado por Abdias do Nascimento em 1944, buscou valorizar a cultura afro-brasileira por meio da educação e da arte, formulando uma estética própria para além da reprodução da experiência de outros países e visando ao protagonismo do povo negro. Assim, tinha como bandeira priorizar a valorização da personalidade e cultura específicas ao negro como caminho de combate ao racismo. Fecha aspas nota 1. De lá, saíram nomes como o da atriz Ruth de Souza, que nos deixou aos 98 anos em julho de 2019. Há outros bons exemplos de iniciativas que ampliaram a visibilidade negra nas artes. A série Cadernos Negros, criada em 1978, foi responsável por publicar contos e poemas de escritores e escritoras negros, tornando-se um marco para a produção literária negra. Muitos dos primeiros textos de Conceição Evaristo foram publicados lá, por exemplo. O projeto Amazônia Negra da fotógrafa Marcela Bonfim busca reconhecer e valorizar as culturas negras em Rondônia. Bonfim sintetiza a importância de iniciativas desse tipo. Abre aspas. A maioria dos negros brasileiros precisa aprender a ser negro no percurso de suas vidas. Fecha aspas. Projetos assim contribuem para esse aprendizado. É importante ter em mente que para pensar soluções para uma realidade, devemos tirá-la da invisibilidade. Portanto, frases como Abre aspas. Eu não vejo cor. Fecha aspas. Não ajudam. O problema não é a cor, mas seu uso como justificativa para segregar e oprimir. Vejam cores. Somos diversos e não há nada de errado nisso. Se vivemos relações raciais, é preciso falar sobre negritude e também sobre branquitude. Reconheço os privilégios da branquitude. Quando eu publiquei O que é Lugar de Fala, muitos me perguntaram se pessoas brancas também podem se engajar na luta antirracista. Como eu explico naquele livro, todo mundo tem lugar de fala, pois todos falamos a partir de um lugar social. Portanto, é muito importante discutir a branquitude. Pessoas brancas não costumam pensar sobre o que significa pertencer a esse grupo, pois o debate racial é sempre focado na negritude. A ausência ou a baixa incidência de pessoas negras em espaços de poder não costuma causar incômodo ou surpresa em pessoas brancas. Para desnaturalizar isso, todos devem questionar a ausência de pessoas negras em posições de gerência, autores negros em antologias, pensadores negros em bibliografia de cursos universitários, protagonistas negros no audiovisual. E para além disso, é preciso pensar em ações que mudem essa realidade. Se a população negra é a maioria no país, quase 56%, o que torna o Brasil a maior nação negra fora da África. A ausência de pessoas negras em espaços de poder deveria ser algo chocante. Portanto, uma pessoa branca deve pensar seu lugar de modo que entenda os privilégios que acompanham sua cor. Isso é importante para que privilégios não sejam naturalizados ou considerados apenas esforço próprio. Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças contra grupos sociais e vulneráveis. Pessoas brancas, por exemplo, devem questionar por que em um restaurante muitas vezes as únicas pessoas negras presentes estão servindo mesas ou se já foram consideradas suspeitas pela polícia por causa de sua cor. Trata-se de refutar a ideia de um sujeito universal. A branquitude também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural. A posição social do privilégio vem marcado pela violência, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. Os homens brancos são maioria nos espaços de poder. Esse não é um lugar natural. Foi construído a partir de processos de escravização. Alguém pode perguntar, abre aspas, mas e no caso dos homens brancos, pobres ou homossexuais, que não necessariamente possuem todos os privilégios sociais de homens brancos heterossexuais ricos? Fecha aspas. De fato, é sempre importante levar em consideração outras intersecções. Porém, o debate aqui é sobre uma estrutura de poder que confere privilégio racial a determinado grupo, criando mecanismos que perpetuem desigualdades. Nesse sentido, mulheres brancas são discriminadas por serem mulheres, mas privilegiadas estruturalmente por serem brancas. O mesmo ocorre com homens brancos homossexuais, que são discriminados pela orientação sexual, mas, racialmente falando, fazem parte do grupo hegemônico. Isso, de forma alguma, exclui as opressões que sofrem, mas o localizam socialmente no lugar da branquitude. O conceito de lugar de fala discute justamente o locus social, isto é, de que ponto as pessoas partem para pensar e existir no mundo, de acordo com as suas experiências em comum. É isso que permite avaliar quanto determinado grupo, dependendo de seu lugar na sociedade, sofre com obstáculos, ou é autorizado e favorecido. Dessa forma, ter consciência da prevalência branca nos espaços de poder permite que as pessoas se responsabilizem e tomem atitudes para combater e transformar o perverso sistema racial que estrutura a sociedade brasileira. O racismo é uma problemática branca, provoca grada quilomba. Até serem homogeneizados pelo processo colonial, os povos negros existiam como etnias, culturas e idiomas diversos. Isso até serem tratados como abre aspas ou negro fecha aspas. Tal categoria foi criada em um processo de discriminação que visava ao tratamento de seres humanos como mercadoria. Portanto, o racismo foi inventado pela branquitude, que como criadora deve se responsabilizar por ele. Para além de se entender como privilegiado, o branco deve ter atitudes antirracistas. Não se trata de se sentir culpado por ser branco. A questão é se responsabilizar. Diferente da culpa que leva à inércia, a responsabilidade leva à ação. Dessa forma, se o primeiro passo é desnaturalizar o olhar condicionado pelo racismo, o segundo é criar espaços, sobretudo em lugares que pessoas negras não costumam acessar. percebo o racismo internalizado em você. Como vimos, a maioria das pessoas admite haver racismo no Brasil, mas quase ninguém se assume como racista. Pelo contrário, o primeiro impulso de muita gente é recusar enfaticamente a hipótese de ter um comportamento racista. Abre aspas Claro que não, afinal, tenho amigos negros. Fecha aspas Abre aspas Como eu seria racista se empreguei uma pessoa negra? Fecha aspas Abre aspas Racista eu? Que nunca xinguei uma pessoa negra? Fecha aspas A partir do momento em que se compreende o racismo como um sistema que estrutura a sociedade, essas respostas se mostram vazias. É impossível não ser racista tendo sido criado numa sociedade racista. É algo que está em nós e contra o que devemos lutar sempre. É claro que há quem seja abertamente racista e manifeste sua hostilidade contra grupos sociais vulneráveis das mais diferentes formas. Mas é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. Um exemplo é a ausência de pessoas negras numa produção cinematográfica. Aí também está o racismo. Ou então quando, ao escutar uma piada racista, as pessoas riem ou silenciam em vez de repreender quem a fez. O silêncio é cúmplice da violência. Muitas vezes pessoas brancas não pensam sobre o que é racismo, vivem suas vidas sem que sua cor as faça refletir sobre essa condição. Por isso, o combate ao racismo é um processo longo e doloroso. Como diz a pensadora feminista negra Audrey Lorde, é necessário matar o opressor que há em nós. E isso não é feito apenas se dizendo antirracista. É preciso fazer cobranças. Amelinha Telles, memorável feminista brasileira, em seu livro Breve História do Feminismo no Brasil, afirma que ser feminista é assumir uma postura incômoda. Eu diria que ser antirracista também. É estar sempre atento às nossas próprias atitudes e disposto a enxergar privilégios. Isso significa muitas vezes ser taxado de o chato entre aspas. Aquele que não vira o disco entre aspas. Significa entender que a linguagem também é carregada de valores sociais e que por isso é preciso utilizá-la de maneira crítica deixando de lado expressões racistas como abre aspas ela é negra mas é bonita fecha aspas que coloca uma conjunção adversativa ao elogiar uma pessoa negra como um adjetivo positivo fosse o contrário de ser negra. Usar o o negão entre aspas para se referir a homens negros não se usa o brancão entre aspas para falar de homens brancos ou elogiar alguém dizendo abre aspas negro de alma branca fecha aspas sem perceber que a frase coloca ser branco entre aspas como sinônimo de característica positiva é preciso pesquisar ler o que foi produzido sobre o tema por pessoas negras e é bastante coisa no caso de quem tem acesso a bibliotecas e universidades a responsabilidade é redobrada e não deve ser delegada eu brinco que muitas vezes pessoas brancas nos colocam no lugar de wiki preta entre aspas como se nós precisássemos ensinar e dar todas as respostas sobre a questão do racismo no Brasil essa responsabilidade é também das pessoas brancas e deve ser contínua conversar em casa com a família e com os filhos e não só manter uma imagem pública com destaque para as redes sociais também é fundamental algumas atitudes simples podem ajudar as novas gerações como apresentar para as crianças livros com personagens negros que fogem de estereótipos ou garantir que a escola dos seus filhos aplique a lei número 10.639 de 2003 que alterou a lei de diretrizes e bases da educação para incluir a obrigatoriedade do ensino da história africana e afro brasileira um ensino que valoriza as várias existências e que referencie positivamente a população negra é benéfico para toda a sociedade pois conhecer histórias africanas promove outra construção da subjetividade de pessoas negras além de romper com a visão hierarquizada que pessoas brancas têm da cultura negra saindo do solipsismo branco isto é deixar de apenas ver humanidade entre seus iguais mas ainda são ações que diminuem as desigualdades não podemos nos satisfazer com pouco apesar de termos avançado nas últimas décadas não podemos achar que foi o suficiente não basta ter um ou dois negros na empresa na tv no museu no ministério na bibliografia do curso se disserem que ser antirracista é ser o chato entre aspas tudo bem precisamos continuar lutando apoie políticas públicas educacionais afirmativas por causa do racismo estrutural a população negra tem menos condições de acesso a uma educação de qualidade geralmente quem passa em vestibulares concorridos para os principais cursos nas melhores universidades públicas são pessoas que estudaram em escolas particulares de elite falam outros idiomas e fizeram intercâmbio e é justamente o racismo estrutural que facilita o acesso desse grupo esse debate não é sobre capacidade mas sobre oportunidades e essa é a distinção que os defensores da meritocracia parecem não fazer um garoto que precisa vender pastel para ajudar na renda da família e outro que passa a tarde em aulas de idiomas e de natação não partem do mesmo ponto não são muitos os que podem se dar ao luxo de cursar uma graduação sem trabalhar ou ganhando apenas uma bolsa de estagiário eu mesma entrei na Universidade Federal de São Paulo cujo campus de ciências humanas foi criado em 2007 graças a políticas públicas aos 27 anos e com uma filha pequena tendo que fazer malabarismos para conseguir estudar embora as desigualdades nas oportunidades para negros e brancos ainda sejam enormes políticas públicas mostraram que tem potencial transformador na área o caso das cotas raciais é notável na época em que o debate das ações afirmativas estava acalorado um dos principais argumentos contrários a implementação de cotas raciais nas universidades era abre aspas as pessoas negras vão roubar a minha vaga fecha aspas por trás dessa frase está o fato de que pessoas brancas por causa de seu privilégio histórico viam as vagas em universidades públicas como suas por direito A primeira universidade a adotar as cotas raciais no vestibular foi a Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ em 2003 seguida pela Universidade de Brasília UNB em 2004 As novas políticas públicas universitárias transformaram o perfil dos alunos ingressantes ao contrário do que muita gente afirmava quando essas políticas começaram a ser implementadas O desempenho positivo de alunos cotistas trouxe grandes avanços para o saber do país Pesquisas sobre os resultados dessas políticas logo começaram a surgir como a do que realizaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes Enad entre 2012 e 2014 apontou que não havia diferença entre as notas de beneficiários do programa ProUni e as de outros estudantes Diferente da política de cotas o ProUni é um convênio realizado entre universidades privadas e o governo federal que permite as universidades abaterem impostos ao oferecer bolsas integrais ou de 50% para alunos e alunas do programa seja por raça ou por renda desde que mantenham um desempenho exemplar muitas vezes casos de pessoas negras que enfrentam grandes dificuldades para obter um diploma ou passarem em um concurso público são romantizados entretanto ainda que seja bastante admirável que pessoas consigam superar grandes obstáculos naturalizar essas violências e usá-las como exemplo que justifiquem estruturas desiguais é não só cruel como também uma inversão de valores não deveria ser normal que para conquistar um diploma uma pessoa precise caminhar 15 quilômetros para chegar à escola estude com material didático achado no lixo ou que tenha que abrir mão de almoçar para pegar um transporte a cultura do mérito aliada a uma política que desvaloriza a educação pública é capaz de produzir catástrofes hoje em vez de combater a violência estrutural na academia a orientação de muitos chefes do executivo brasileiro é uniformizar as desigualdades cortando políticas públicas universitárias como bolsas de estudo e cotas raciais e sociais informe-se sobre as políticas públicas de combate à desigualdade racial e pela promoção da diversidade apoie e prestigie institutos de pesquisa e de desenvolvimento de políticas apoie candidatos que defendem políticas públicas efetivas e transformadoras a lei de cotas para universidades federais promulgada em 2012 representou uma grande vitória uma pesquisa da associação nacional dos dirigentes das instituições federais de ensino superior andifes com base em dados de 2018 mostrou que nessas instituições a maioria dos estudantes é negra 51,2% 64,7% cursaram o ensino médio em escolas públicas e 70,2% vêm de famílias com renda mensal per capita de até um salário mínimo e meio infelizmente o mercado de trabalho ainda não reflete essa mudança transforme seu ambiente de trabalho historicamente a branquitude desenvolveu métodos de manutenção do que seria politicamente correto em relação à pauta racial e à reserva de espaço para o negro único entre aspas o que é certamente uma de suas estratégias mais clássicas argumenta-se da seguinte forma abre aspas veja só não somos racistas temos o fulano que é negro trabalhando em tal departamento e inclusive ele adora trabalhar aqui não é mesmo fulano fecha aspas e o fulano talvez para manter seu emprego talvez porque aprendeu a reproduzir o discurso da empresa concorda no entanto pessoas negras não são todas iguais e fulano por melhor que seja não pode representar todos os negros dessa forma é preciso romper com a estratégia do negro único entre aspas não basta ter uma pessoa negra para considerar que determinado espaço de poder foi abre aspas dedetizado contra o racismo fecha aspas a herança escravista faz com que o mundo do trabalho seja particularmente racista o que também o torna um dos espaços em que a luta antirracista pode ser mais transformadora a primeira etapa para isso é sempre questionar o status quo essa é a melhor maneira de não reproduzir as variadas formas de racismo nos ambientes de trabalho se você tem ou trabalha numa empresa algumas questões que você deve colocar são qual a proporção de pessoas negras e brancas em sua empresa e como fica essa proporção no caso dos cargos mais altos como a questão racial é tratada durante a contratação de pessoal ou ela simplesmente não é tratada porque esse processo deve ser daltônico entre aspas há na sua empresa algum comitê de diversidade ou um projeto para melhorar esses números há espaço para um humor hostil a grupos vulneráveis perguntas desse tipo podem servir de guia para uma reavaliação do racismo nos ambientes de trabalho como diz a pesquisadora Joyce Bette a questão para além de representatividade é de proporcionalidade para começar pensemos nos processos de contratação se uma empresa está focada em quem cursou universidades de elite ou tem inglês fluente isso pode significar que apenas pessoas privilegiadas poderão enviar seus currículos pois sabemos que no Brasil estudar outro idioma ou fazer um intercâmbio não é acessível para todo mundo somente uma parcela privilegiada da sociedade tem acesso a isso além do mais o pacto narcísico da branquitude expressão desenvolvida por Cida Bento em sua tese de doutorado usada para definir como pessoas brancas anuem entre si para a manutenção de privilégios colabora com a exclusão de outros grupos nas indicações de trabalho Uma pesquisa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades CERTE Organização Indispensável para a Luta Antirracista criada por Cida Bento em 1990 em parceria com a Aliança Jurídica pela Equidade Racial apontou que pessoas negras não somam 1% entre advogados e sócios de escritórios de advocacia entre estagiários não chega a 10% O estudo de 2019 ouviu 3.624 pessoas em 9 das maiores bancas de São Paulo e demonstra como os números refletem a necessidade de discutir desigualdades oportunidades e diversidade no mercado de trabalho Se quisermos pensar essa questão pelo viés econômico vale lembrar que uma equipe diversificada aumenta seu potencial produtivo Segundo estudiosos do tema como Reinaldo Bulgarelli o ambiente diverso estimula a criatividade A baixa presença de pessoas negras no ambiente de trabalho ou mesmo distantes de cargos de gerência pode deixar o espaço altamente suscetível a violências racistas Em um caso recente por exemplo a filial brasileira de uma empresa norte-americana de software promoveu um baile à fantasia como celebração de final de ano oferecendo uma premiação para melhor fantasia no valor de 3 mil reais Um funcionário certo de que seria engraçado optou pela representação racista de um homem negro sexualizado com um órgão genital grande uma imagem que circulava na época entre os grupos de WhatsApp A foto de sua fantasia que ficou em quarto lugar no concurso chegou à sede norte-americana que demitiu um empregado O gerente da área em que ele trabalhava disse que a demissão havia sido exagerada o que o fez ser demitido também Então o presidente da filial brasileira defendeu os dois dizendo se tratar de uma grande brincadeira entre aspas Resultado também foi demitido O que é notável nesse episódio é como o caso foi conduzido e a grande repercussão Mas a agressão propriamente dita é infelizmente apenas uma variante das muitas formas de violência a que pessoas negras são expostas ainda hoje nos ambientes de trabalho A experiência internacional é rica em exemplos que podem servir de inspiração Na Noruega todas as empresas nacionais destinam 40% dos assentos em conselhos de administração para mulheres A proposta veio de um parlamentar do partido conservador com o argumento Abre aspas Se a gente não pensasse em políticas de reparação e equidade só contrataria os homens com os quais a gente joga golfe no domingo De fato se só convivemos com pessoas de um determinado grupo ou classe social acreditamos que só aquelas pessoas possuem capacidade para determinados cargos relegando outros grupos a lugares pré-determinados como se não fossem sujeitos capazes O que esse político norueguês coloca é a importância de questionar em desigualdades Devemos nos perguntar Quantos talentos o Brasil perde todos os dias por causa do racismo? A situação é ainda mais grave para mulheres negras que são muitas vezes destinadas ao subemprego Quantas físicas biólogas juízas sociólogas etc estamos perdendo? Políticas que obrigam as empresas a pensar e criar ações antirracistas poderiam reverter esse quadro No Brasil a lei de cotas para o serviço público federal visa diminuir desigualdades Declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2017 ficou estipulado que a desequiparação promovida pela política de ação afirmada em questão está em consonância com o princípio da isonomia Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira e garantir a igualdade material entre os cidadãos por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente Nota 1 O racismo assume diversas dimensões no ambiente de trabalho o que demanda análise constante das práticas corporativas Por causa disso diversas empresas têm buscado consultorias especializadas para rever sua política de diversidade preocupadas em se atualizar em relação aos novos marcos civilizatórios Isso é resultado do trabalho de organizações negras como o CERT que lutam há décadas para introduzirem essas questões urgentes no mercado de trabalho Há dezenas de consultorias de diversidade atuando nas várias regiões do Brasil Procure conhecer mais sobre elas Informe-se sobre o trabalho do CERT Introduza o tema na empresa em que trabalha Assim, você contribui com um ambiente mais diverso democrático e produtivo Leia Autores Negros Mesmo vencendo todos os obstáculos que acompanham a pele não branca e ingressando na pós-graduação o estudante encontrará outro desafio o epistemicídio isto é o apagamento sistemático de produções e saberes produzidos por grupos oprimidos a renomada feminista negra Sueli Carneiro traduziu epistemicídio conceito originalmente proposto pelo sociólogo português Boaventura Souza Santos em sua tese de doutorado da seguinte forma alia-se nesse processo de banimento social a exclusão das oportunidades educacionais o principal ativo para a mobilidade social no país Nessa dinâmica o aparelho educacional tem se constituído de forma quase absoluta para os racialmente inferiorizados como fonte de múltiplos processos de aniquilamento da capacidade cognitiva e da confiança intelectual É fenômeno que ocorre pelo rebaixamento da autoestima que o racismo e a discriminação provocam no cotidiano escolar pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento por meio da desvalorização negação ou ocultamento das contribuições do continente africano e da diáspora africana ao patrimônio cultural da humanidade pela imposição do embranquecimento cultural e pela produção do fracasso e evasão escolar A esse processo denominamos epistemicídio Nota 1 Os sinais de apagamento da produção negra são evidentes É raro que as bibliografias dos cursos indiquem mulheres ou pessoas negras Mais raro ainda é que indiquem a produção de mulheres negras cuja presença no debate universitário e intelectual é extremamente apagada Durante os quatro anos de minha graduação em filosofia não me sugeriram a leitura de nenhuma autora branca que dirá negra A gravidade disso está exemplificada por Abdias do Nascimento em Genocídio do Negro Brasileiro no qual afirma que genocídio é toda forma de aniquilação de um povo seja moral cultural ou epistemológica Por nossa posição no arranjo geopolítico global a produção de intelectuais negras brasileiras tende a ser muito menos difundida do que a de países como os Estados Unidos causando atraso em debates que poderiam estar muito mais avançados Um belo exemplo de feminista negra brasileira é Lélia Gonzales atuante nas décadas de 1970 e 1980 e professora do curso de Sociologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro encantou plateias com o poder transformador de suas palavras as propostas de Lélia para pensar a a mefricanidade entre aspas propondo um feminismo afro-latino americano se perpetuam até hoje ao se propor uma luta transnacional o apagamento da produção e dos saberes negros e anticoloniais contribui significativamente para a pobreza do debate público seja na academia na mídia ou em palanques políticos se somos a maioria da população nossas elaborações devem ser lidas debatidas e citadas a importância de estudar autores negros não se baseia numa visão essencialista ou seja na crença de que devem ser lidos apenas por serem negros a questão que é irrealista que numa sociedade como a nossa de maioria negra somente um grupo domine a formulação do saber é possível acreditar que pessoas negras não elaborem o mundo sobre isso que a escritora Shimamanda Ngozi Adichie alerta ao falar dos perigos da história única o privilégio social resulta no privilégio epistêmico que deve ser confrontado para que a história não seja contada apenas pelo ponto de vista do poder é danoso que numa sociedade as pessoas não conheçam a história dos povos que a construíram para escrever este pequeno manual me inspirei em textos e livros de diversos autores e intelectuais negros que cito com reverência as obras mencionadas estão nas referências bibliográficas ao final deste livro leia Abdias do Nascimento Adilson Moreira Alessandra Devulski Angela Davis Audrey Lord Bell Hooks Carla Acotirene Shimamanda Ngozi Adichie Cida Bento Conceição Evaristo Elisa Lucinda Grada Quilomba Joel Zito Araújo Joyce Bert Juliana Borges Cabenjele Munanga Lélia Gonzales Letícia Carolina Pereira do Nascimento Luciana Bert Michelle Alexander Neuza Santos Souza Rodinei William Eugênio Silvio Almeida Sueli Carneiro Há tantos outros Clóvis Moura Fernanda Felisberto Nilma Lino Gomes Impossível citar todos e muitos mais que não conheço ainda As construções sobre raça se dão de forma singular e complexa nas diferentes regiões do país Por isso precisamos conhecer a produção de mulheres negras de fora das grandes metrópoles como Nilma Bentes Zélia Amador e Marcela Bonfim e ampliar as nossas visões de mundo Procure conhecer o trabalho realizado por núcleos de estudos afro-brasileiros em universidades Valorize editoras que publicam produções intelectuais negras e apoie iniciativas que têm como objetivo a visibilidade de pensamentos decoloniais Precisamos ir além do que já conhecemos Questione a cultura que você consome Toda vez que vou dar uma palestra pode ser sobre racismo diversidade ou pensamento de Simone de Beauvoir alguém me pergunta sobre apropriação cultural mais precisamente sobre o uso de turbantes por pessoas não negras Alguns anos atrás houve uma polêmica nas redes sociais em que uma moça branca afirmava que um grupo de mulheres negras teria arrancado o turbante dela à força Há quem não acredite que a situação tenha se dado assim porém como a história viralizou nas redes sociais É comum que as pessoas tenham dúvidas sobre esse tema Em primeiro lugar é importante dizer que o debate sobre apropriação cultural não deve ser reduzido a poder ou não usar turbante A discussão pertinente é aquela que denuncia o quanto culturas negras e indígenas foram expropriadas e apropriadas historicamente Nos processos de colonização a visão de cultura do colonizador foi imposta enquanto bens culturais eram saqueados Um exemplo disso são as coleções dos principais museus da Europa onde hoje se encontram objetos de diferentes países africanos asiáticos e americanos Peças que com certeza devem significar muito para essas culturas A questão crucial desse debate é que o interesse pela cultura de certos povos não caminha lado a lado com o desejo de restituir a humanidade de grupos oprimidos Assim muitas pessoas que consomem cultura negra não se preocupam com as mazelas que a população negra vive no país Ou ainda não se importam com o embranquecimento dessas culturas Como bem explica o antropólogo Rodney Willian Apropriação cultural não diz respeito ao que pode ou não ser usado Não é sobre branco não poder usar turbante cantar samba ou jogar capoeira A questão da apropriação cultural é sobre uma estrutura de poder Há um poder instituído na sociedade desde a colonização que delega aos dominantes o direito de definir quem é inferior nessa estrutura e como se pode dispor de suas produções culturais e até de seus corpos Nota 1 Outro ponto importante é perceber em que medida um elemento cultural foi esvaziado de sentido Portanto é fundamental debater o papel do capitalismo na perpetuação do racismo Por exemplo Uma marca de luxo pode fazer uma coleção de moda inspirada em elementos da cultura negra Porém só contratar modelos brancas para o desfile Essas peças chegam ao consumidor já destituídas de sentido O debate dessa forma precisa ser estrutural não individual É importante que se tenha uma preocupação real em não desrespeitar os símbolos de outras culturas Para isso deve-se nutrir empatia pelos diversos grupos existentes na sociedade Um processo intelectual que é constituído ao longo do tempo e exige comprometimento Quando eu conheço uma cultura eu a respeito Então é essencial estudar escutar e se informar O debate sobre racismo se mostra urgente quando falamos de mídia e de acesso a recursos para produções audiovisuais No documentário A Negação do Brasil o diretor Joel Zito Araújo analisa a influência das telenovelas no imaginário coletivo nacional enquanto faz uma denúncia contra o racismo televisivo e o papel estereotipado destinado a atores negros e atrizes negras Remontando ao exemplo de blackface isto é quando personagens negros são representados por atores brancos com o rosto pintado ocorrido na novela A Cabana do Pai Tomás em 1969 na qual o ator Sérgio Cardoso se pintou de preto para interpretar o papel do protagonista o escravizado Tomás o cineasta apresenta um panorama do racismo na teledramaturgia brasileira o diretor apresenta muitos casos de racismo e critica o lugar subalterno a que personagens negros são relegados para além da reivindicação justa por representatividade também se deve questionar o modo como estamos sendo retratados muitas vezes atores negros são contratados para atuarem como bandido ou bíbado entre aspas no caso dos homens ou como empregada doméstica ou a gostosa entre aspas no caso das mulheres o professor de direito antidiscriminatório Adilson Moreira identificou os elementos do que ele chama de racismo recreativo um abre aspas mecanismo que encobre a hostilidade racial por meio do humor fecha aspas no livro que escreveu sobre o tema Moreira nomeia alguns estereótipos Tião Macalé o feio entre aspas Mussum o bêbado entre aspas Vera Verão a bicha preta entre aspas o primeiro exemplo Tião Macalé foi um personagem do conhecido programa humorístico Os Trapalhões interpretado pelo ator negro Augusto Temístocles da Silva Costa Macalé era retratado sem a maioria dos dentes pois a feiura do personagem seria pelo efeito cômico segundo Moreira mais recentemente Adelaide personagem do programa Zorra Total interpretado pelo ator Rodrigo Santana seguia o mesmo modelo cômico de Macalé o ator se caracterizava de mulher pintava a pele de preto e colocava uma prótese que dava impressão de que Adelaide não possuía alguns dentes da frente caracterizado como abre aspas a negra pobre desdentada fecha aspas o bordão cômico da personagem era abre aspas a cara da riqueza fecha aspas já Moçum um dos personagens mais populares da TV nas décadas de 1980 e 1990 interpretado pelo ator Antônio Carlos Bernardes Gomes era o estereótipo do bíbado um dos elementos cômicos do programa Os Trapalhões era direcionar piadas racistas ao personagem segundo Moreira o efeito cômico de Moçum era um exemplo do tipo de humor que visa provar uma suposta superioridade do homem branco em relação ao homem negro uma vez que os personagens brancos eram representados de forma sóbria por fim Vera Verão personagem interpretado pelo ator Jorge Luiz Souza Lima era estereótipo do homossexual negro promíscuo que tentava seduzir homens de maneira direta porém sempre sendo rejeitado Já Sueli Carneiro ao escrever sobre Terra Nostra novelas dos anos 1999 e 2000 de muito sucesso responde aos elogios de que a novela estaria contribuindo para a abre aspas autoestima da comunidade italiana fecha aspas no artigo abre aspas Terra Nostra só para os italianos fecha aspas Sueli relembra alguns dos diálogos Assistimos ao menino Tisil reclamar de sua sorte ingrata com a seguinte frase abre aspas Deus não quis me embranquecer fecha aspas Imagine o impacto dessas frases na autoestima da comunidade negra especialmente sobre as crianças negras Em outra passagem Sueli relembra O barão do café pondera com seu contratador sobre a impossibilidade de abrigar os italianos nas senzalas desertas pela abolição diz ele abre aspas São brancos trazem no coração o espírito da liberdade não vão aceitar essa história de senzala fecha aspas Então Sueli conclui Considerando que os personagens negros não têm relevância na trama a sua presença e a imagem negativa que veiculam prestam-se unicamente a ratificar a suposta superioridade do branco Nota 2 As frases destacadas por Sueli Carneiro refletem a história da população negra no Brasil que após séculos de escravização viram imigrantes europeus receberem incentivos do Estado brasileiro inclusive com terras enquanto a negritude formalmente liberta pela lei áurea era deixada à margem Os incentivos para imigrantes fizeram parte de uma política oficial de branqueamento da população do país com base na crença do racismo biológico de que negros representariam o atraso Essa perspectiva marcou a história brasileira valorizando culturas europeias em detrimento da cultura negra segregando a população negra de diversas formas inclusive por leis e pela esterilização forçada de mulheres negras prática que o Estado brasileiro manteve até um passado recente como comprovado pela CPI da esterilização de 1992 proposta pela deputada federal Benedita da Silva e resultado da pressão feita por feministas negras nos anos 80 Esses são alguns exemplos de estereótipos que confinam atores negros e atrizes negras resultando em poucas opções de personagens que não sejam marcados por essas violências simbólicas Enquanto atores brancos e atrizes brancas recebem amplas oportunidades de representação na indústria audiovisual negros e negras ainda lutam para que suas atuações não firam a humanidade de pessoas negras Do mesmo modo ainda são poucos os cineastas roteiristas e produtores negros As opções ficam limitadas como resultado do racismo estrutural Nas redações de jornais não é diferente Segundo o grupo de estudos multidisciplinar da ação afirmativa GEMA Núcleo de pesquisas sediado na UERJ nem 10% dos colunistas dos grandes jornais são negros No meu caso quando comecei a escrever na Carta Capital comentando filmes livros ou textos de outras pessoas mais de uma vez alguém ligou furioso na redação dizendo que eu não havia entendido o que quiseram dizer Eu achava curioso pois era como se a crítica de uma pessoa negra ao trabalho de uma pessoa branca rompesse com o pacto narcísico O racismo conhece o potencial transformador da potente voz de grupos historicamente silenciados Quando assistir a um filme ou a uma novela procure refletir sobre a presença ou a ausência de atores e atrizes negros Quantas pessoas negras estão atuando? Que personagens interpretam? O mesmo vale para qualquer produto cultural Quando for a uma exposição de arte a uma festa literária a um debate sobre poesia quando ler um livro ou folhear uma revista E para você que pode contratar profissionais da cultura ou investir em projetos culturais reflita quem você escolhe para a equipe e quais temas estão sendo tratados Você está fazendo o que pode para contribuir para a luta antirracista? Conheça seus desejos e afetos As mulheres negras são ultrasexualizadas desde o período colonial No imaginário coletivo brasileiro propaga-se a imagem de que são lacivas entre aspas passeis entre aspas e naturalmente sensuais entre aspas Essa ideia serve inclusive para justificar abusos Mulheres negras são as maiores vítimas de violência sexual no país Obviamente a questão não é sobre a sensualidade de determinada mulher mas sim sobre a necessidade de enquadrar mulheres negras nesse estereótipo É importante refutar a visão colonial que via os corpos negros como violáveis respeito muito o importante trabalho de passistas de escola de samba por exemplo que lutam para perpetuar o verdadeiro legado do samba O nu só deveria ser problematizado quando utilizado dentro da lógica colonial Quando Gilberto Freire em Casa Grande e Senzala faz afirmações como abre aspas O que a negra da senzala fez foi facilitar a depravação com sua docilidade de escrava abrindo as pernas ao primeiro desejo do senhor moço fecha aspas nota 1 Ele contribui para a fetichização As mulheres negras escravizadas eram tratadas como mercadoria propriedade portanto não tinham escolha Nesse contexto não há como negar que elas eram estupradas pelos senhores de engenho Ao afirmar que abre aspas nós carregamos a marca fecha aspas Luisa Bairros exemplifica bem a ultrasexualização dos corpos negros femininos que faz com que a imagem das mulheres negras seja vista sob o prisma da exotização Luisa denunciou de forma obstinada a violência mascarada pelo mito da democracia racial ou pior que mascarada a marca entre aspas em vez de ser problematizada é vista como um elogio da beleza negra Essa sexualização retira a humanidade das mulheres pois deixamos de ser vistas com toda a complexidade do ser humano Somos muitas vezes importunadas tocadas invadidas sem a nossa permissão Muitas vezes temos nossos nomes ignorados sendo chamadas de nega entre aspas São atitudes que parecem inofensivas mas que para mulheres negras são recorrentes e violentas O racismo somado ao machismo já me fez passar por situações absurdas Enquanto eu cursava filosofia um colega metido a engraçado perguntou abre aspas Por que você uma negra bonita está queimando seus neurônios estudando filosofia fecha aspas Outro me questionou porque eu não abre aspas arrumava um gringo rico para casar fecha aspas A cabeça deles por eu ser uma negra bonita entre aspas meu lugar não era na universidade A poeta escritor Elisa Lucinda tem uma frase forte mas muito pertinente abre aspas Deixar de ser racista não é comer uma mulata fecha aspas A autora chama atenção para o fato de que se relacionar com uma pessoa negra não significa ter uma consciência antirracista Primeiro porque é necessário entender como essa relação se dá Se ela segue signos racistas como a ideia de que mulheres negras são quentes entre aspas e naturalmente sensuais entre aspas ou ainda se a pessoa só procura pessoas negras para relações casuais e não para um compromisso duradouro a relação é pautada pelo racismo recentemente o tema da solidão da mulher negra se tornou objeto de pesquisas acadêmicas em sua dissertação de mestrado posteriormente publicada em livro com o título virou regra Claudete Alves discute como o racismo é um fenômeno que abarca a dimensão afetiva e sexual da mulher negra que fica à margem das escolhas afetivas de homens brancos e negros Ana Cláudia Lemos Pacheco aborda o mesmo assunto em sua tese de doutorado abre aspas Escolhas afetivas e significados de solidão entre mulheres negras em Salvador Numa sociedade racista machista e heteronormativa as mulheres negras ficaram relegadas ao papel de servir seja na cozinha seja na cama Dados do censo 2010 mostram que as mulheres negras são as que menos se casam e entre as com mais de 50 anos elas são maioria na categoria abre aspas celibato definitivo fecha aspas ou seja que nunca viveram com um cônjuge nota 2 Obviamente não pretendo sugerir com quem as pessoas devam se relacionar a questão é revelar os processos históricos que fazem com que as mulheres negras sobretudo as retintas sejam sistematicamente preteridas como se não fossem dignas de serem amadas é preciso questionar padrões estéticos que desumanizam as mulheres negras em seu ensaio abre aspas vivendo de amor fecha aspas Bell Hooks ressalta a importância do amor na vida das mulheres negras sobretudo o amor próprio abre aspas quando nos amamos sabemos que é preciso ir além da sobrevivência fecha aspas ela afirma esse é um entendimento fundamental para que as mulheres negras possam perceber que merecem amor em suas vidas em outra esfera há a relação de afeto por conveniência que ocorre por exemplo com a trabalhadora doméstica apesar apesar do avanço da legislação nos anos 2000 muitas vezes essa profissional não tem seus direitos assegurados nem condições dignas de trabalho já que segundo seus patrões ela é abre aspas quase da família fecha aspas é mais fácil amar pessoas negras quando elas estão abre aspas no seu devido lugar fecha aspas minha mãe foi empregada doméstica por alguns anos antes de conhecer meu pai quando anunciou que se casaria e que a partir daquele momento não trabalharia mais sua antiga patroa tentou fazê-la desistir do relacionamento inclusive inventando histórias sobre o futuro marido portanto minha mãe só podia ser amada enquanto permanecesse no lugar que julgavam ser o dela em relacionamentos interraciais muitas vezes as pessoas de fora dizem esperar que o filho do casal carregue traços mais parecidos com o genitor de pele branca no entanto atribuir uma qualidade negativa ao fenótipo negro falando coisas como abre aspas cabelo ruim diz muito sobre os padrões de beleza racistas impostos em nossa sociedade como a norma é branca tudo que difere é visto como o que não é bom dessa forma é fundamental que pessoas brancas compreendam os mecanismos pelos quais o racismo opera pois podem reproduzi-los acreditando estarem imunes por terem um marido uma esposa ou um filho negros estar atento ao que a pessoa negra da família relata é um passo importante fala-se muito em empatia em colocar-se no lugar do outro mas empatia é uma construção intelectual ética e política ao amar alguém de um grupo minorizado deve-se entender a condição do outro para que se possa de fato assumir ações para o combate de opressões das quais a pessoa amada é vítima é uma postura ética questionar as próprias ações em vez de utilizar a pessoa amada como escudo a escuta portanto é fundamental combata a violência racial entre 2007 e 2018 553 mil pessoas foram assassinadas no Brasil o total de mortos é maior que o da síria país que enfrenta há sete anos uma guerra civil e que segundo a estimativa da organização das nações unidas ONU contabiliza 500 mil mortos portanto não surpreende que o tema da segurança pública tenha ganhado tanta importância nas últimas eleições mas é preciso lembrar que a vítima preferencial tem pele negra o atlas da violência de 2018 realizado pelo fórum brasileiro de segurança pública revelou que a população negra está mais exposta à violência no Brasil os negros representam 55,8% da população brasileira e são 71,5% das pessoas assassinadas entre 2006 e 2016 a taxa de homicídios de indivíduos não negros brancos amarelos e indígenas diminuiu 6,8% enquanto no mesmo período a taxa de homicídios da população negra aumentou 23,1% segundo dados da Anistia Internacional a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil o que evidencia que está em curso o genocídio da população negra sobretudo jovens infelizmente o assunto só ganha destaque no debate público quando um caso muito violento chega aos noticiários como o brutal assassinato de Evaldo dos Santos por agentes do exército no Rio de Janeiro no dia 7 de abril de 2019 o carro em que Evaldo e sua família estavam foi alvejado por militares inicialmente divulgou-se que foram disparados 83 tiros mas o total chegou a 257 nota 1 na época muitas pessoas se manifestaram diante desse absurdo o que muitas dessas pessoas talvez ignorem é que esse não foi um caso isolado ele integra uma política de segurança pública voltada para a repressão e o extermínio de pessoas negras sobretudo homens na maior parte das vezes o judiciário é uma extensão da viatura policial não se exige uma investigação detalhada nem se admite o contraditório para quem é acusado pela seletividade do sistema no entanto mesmo com tantos casos comprovados de abuso policial que resultam em prisões descuidadas e injustas a naturalização dessa violência levou o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a ter como súmula isto é uma decisão que de tantas vezes proferida se torna um entendimento cristalizado admitir como elemento suficiente para a condenação apenas a palavra dos policiais que efetuaram a prisão A conhecida súmula 70 do TJRJ reflete um entendimento comum a todos os tribunais do país Segundo um estudo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro e da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas Senad do Ministério da Justiça entre março de 2016 e janeiro de 2018 os policiais foram as únicas testemunhas em 71,14% dos processos envolvendo tráfico Não se trata aqui de dizer que nenhum policial é digno de crédito Porém um julgamento não pode se pautar única e exclusivamente pela palavra de quem prendeu pois se corre o risco de tornar o policial juiz e carrasco do caso Historicamente o sistema penal foi utilizado para promover um controle social marginalizando grupos considerados indesejados entre aspas por quem podia definir o que é crime e quem é o criminoso No Brasil foram várias as legislações que visavam criminalizar a população negra como a Lei da Vadiagem de 1941 que perseguia quem estivesse na rua sem uma ocupação clara justamente numa época de alta taxa de desemprego entre homens negros Hoje a chamada guerra às drogas entre aspas serve como pretexto para uma guerra contra a população negra O tema se tornou ainda mais urgente após a Lei nº 11.343 de 2006 que estabeleceu uma diferenciação subjetiva entre traficante e usuário O que teoricamente parecia ser um avanço na verdade contribuiu para a exploração da população carcerária Isso porque quem define quem é traficante e quem é usuário é o juiz o que é feito muitas vezes com base na discriminação racial Em 2015 um homem negro teve sua condenação a 4 anos e 11 meses de prisão pelo tráfico entre aspas de 0,02 grama de maconha mantida pelo Superior Tribunal de Justiça Ele já havia sido julgado por um juiz de primeira instância e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais O exemplo é ilustrativo da produção em massa de uma população carcerária condenada por quantidades muito pequenas de substâncias ilícitas estão presos na verdade por sua cor O critério subjetivo acentua a já profunda discriminação racial Para a comparação não há violência policial em ambientes ricos como festas universitárias mesmo sabendo-se do uso de drogas nesses lugares como ocorre nas periferias Há portanto um contexto de criminalização da pobreza Sabemos que hoje dois em cada três presos no Brasil são negros Sabemos também que o tráfico lidera as tipificações para o encarceramento 26% dos homens estão presos por tráfico chegando a 62% no caso das mulheres Também vale destacar que em 15 anos a prisão de mulheres aumentou 567,4% Segundo o relatório abre aspas Mulheres sem prisão Enfrentando a invisibilidade das mulheres submetidas à justiça criminal Fecha aspas Desenvolvido pelo Instituto Terra Trabalho e Cidadania ITTC 68% das encarceradas são negras A maioria é mãe Não possui antecedentes criminais e tem dificuldade de acesso a empregos formais Como afirma Carla Acotirene em sua dissertação de mestrado Opa aí Presada Racismo e sexismo institucionais tomando bonde no conjunto penal feminino de Salvador A prisão precisa ser analisada na contemporaneidade sobre alicerces interseccionais de raça classe e gênero Acotirene identifica na perspectiva das mulheres Um aspecto de sexismo e racismo institucionais em concordância com a inclinação observada da polícia em ser arbitrária com o segmento negro sem o menor constrangimento De punir os comportamentos das mulheres de camadas sociais estigmatizados como sendo de caráter perigoso inadequado e passível de punição Nota 2 Ainda segundo o relatório Abre aspas Mulheres sem prisão Fecha aspas O poder judiciário brasileiro prende essas mulheres sem oferecer medidas alternativas A feminista e militante antiproibicionista e antipunitivista Juliana Borges tomando como base o trabalho da pesquisadora e advogada Luciana Boitu denuncia as violações de direitos humanos contra essas mulheres No caso das mulheres é muito comum o relato de buscas e apreensões entre aspas invasões sem mandado de busca em seus domicílios tortura e humilhação para obter informações que sequer elas têm conhecimento relatos de prisão pela proximidade com algum familiar envolvido com o tráfico prisões quando transportando pequenas quantidades sendo que muitas são intimidadas a fazer isso A imensa maioria dessas mulheres é ré primária ou seja jamais teve passagem pelos registros policiais Nota 3 Como diz a advogada estaduniense Michelle Alexander a confusão da negritude com o crime não ocorreu naturalmente Ela foi construída pelas elites políticas e midiáticas como parte de um amplo projeto conhecido como guerra às drogas Essa confusão serviu para fornecer uma porta de saída legítima para a expressão do ressentimento e do ânimos antinegros Uma válvula de escape conveniente agora que as formas explícitas de preconceito racial estão estritamente condenadas Na era da neutralidade racial já não é permitido odiar negros mas poderemos odiar criminosos Na verdade nós somos encorajados a fazer isso Nota 4 Há vários textos para se aprofundar no debate sobre segurança pública Política de drogas e antipunitivismo O tema é complexo porém é essencial para entender a realidade do país especialmente quando temos elementos que indicam que está ocorrendo um genocídio da população negra Numa sociedade violenta como a nossa é natural sentirmos medo em especial dessa violência generalizada que o próprio Estado promove e por isso devemos denunciar a violência policial Porém é muito triste constatar por outro lado o Brasil é o país onde mais morrem policiais a maioria deles vem da classe trabalhadora muitas vezes dos mesmos lugares onde jovens negros estão sendo assassinados Se a polícia é o braço armado do Estado opressor é também um dos lados que cai com essa guerra Como já afirmou a socióloga Denise Ferreira da Silva o assassinato dos jovens negros deveria criar uma crise ética na sociedade brasileira Nota 5 No entanto não há revolta com tanto sangue derramado enquanto há enorme comoção na mídia quando a violência tira a vida de uma pessoa branca Devemos nos perguntar por que não se dá o mesmo valor a essas vidas Nos Estados Unidos após a absolvição do policial George Zimmerman que matou a tiros o adolescente negro Trayvon Martin surgiu o importante movimento Black Lives Matter Vidas Negras Importam Em 2014 o grupo ficou conhecido nacionalmente depois das manifestações contra os assassinatos dos jovens Michael Brown em Ferguson e Eric Gardner em Nova York Desde então o movimento vem fazendo um trabalho de denúncia da violência policial questionando políticos e incitando o debate público No Brasil existem vários movimentos e organizações engajadas em questionar o modelo punitivista e em combater abusos por parte do Estado como a Iniciativa Negra a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio o projeto Movimentos o Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD o Fórum Brasileiro de Segurança Pública entre outros Há várias maneiras de apoiar o trabalho dessas pessoas quer seja financeiramente divulgando as iniciativas ou comparecendo a eventos e manifestações Sejamos todos antirracistas Perceber-se criticamente implica uma série de desafios para quem passa a vida sem questionar o sistema de opressão racial A capacidade desse sistema de passar despercebido mesmo estando em todos os lugares é intrínseca a ele Acordar para os privilégios que certos grupos sociais têm e praticar pequenos exercícios de percepção pode transformar situações de violência que antes do processo de conscientização não seriam questionadas Esse pequeno manual serve assim como um guia para adentrar debates complexos e com desdobramentos diversos Essa leitura pretende refletir na tomada de atitudes antirracistas sobretudo para quem busca uma postura ética em sua existência Claro que há diferentes modos de percepção dos temas a que tratá-los assim 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 ocorre com o movimento feminista O movimento negro não é homogêneo e tem profundas discordâncias internas portanto este manual está longe de querer esgotar qualquer assunto Pessoas brancas devem se responsabilizar criticamente pelo sistema de opressão que as privilegia historicamente produzindo desigualdades e pessoas negras podem se conscientizar dos processos históricos para não reproduzi-los Este livro é uma pequena contribuição para estimular o autoconhecimento e a construção de práticas antirracistas Sobre a autora Djamila Ribeiro nasceu em Santos em 1980 é mestre em filosofia política pela Unifesp colunista do jornal Folha de São Paulo e foi secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania do Município de São Paulo coordena a coleção Feminismos Plurais da editora Pollen e é autora de O que é Lugar de Fala? 2017 e Quem tem medo do feminismo negro Companhia das Letras 2018 Seus livros também foram publicados na França e atualmente são preparadas edições em espanhol e italiano Atua no Grupo Promotoras Legais Populares PLPS que forma lideranças femininas em periferias do estado de São Paulo e participa da formação de juízas e juízes visando mudar o olhar judicial sobre a população negra Em 2018 integrou a lista das 100 pessoas negras mais influentes do mundo com menos de 40 anos MIPAD na sigla em inglês Distinção apoiada pela ONU Em 2019 recebeu do governo francês o título de personalidade do amanhã e ganhou o prêmio holandês Prince Claus por suas ações em defesa dos direitos humanos e da justiça social Como conferencista convidada já esteve em cidades como Madrid Paris Barcelona Berlin Frankfurt Weimar Londres Edimburgo Nova York Berkeley Duke Cidade do Cabo Acre além de dezenas de cidades por todo o Brasil Cidade do Cabo